Música Oi gente, eu estou aqui novamente e a receita de hoje é uma bolachinha de nada. Vamos lá? Nós vamos precisar de duas medidas de nata, quatro medidas de maizena, duas medidas de trigo, quatro colheres de manteiga ou margarina, duas colheres de fermento em pó, duas medidas de açúcar, dois ovos, uma pitada de sal, formas para pôr as bolachinhas e a bacia com as mulheres para mexer. Vamos pegar a bacia, pôr então a nata, ela está um pouco durinha, gente, porque estava congelada e eu descongelei, para usar. Música A margarina E os ovos. Agora nós vamos pôr os ovos. Sempre é bom quebrar os ovos numa vasilha separada, porque eles podem estar estragados. Dá uma leve batida nele, para ficar mais fácil a mistura na nata. E aí Vamos lá. Vamos pôr agora o açúcar. Uma pitadinha de sal. Tornar a mexer. Vamos pôr a meizena aos poucos. Vamos pôr agora. 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 Rendeu tudo isso aqui. Eu já pré-aqueci o forno. E agora então nós vamos levar para assar. E vamos deixar assar por 20 minutos. Depois disso eu trago de volta para mostrar para vocês como ficou. Esse então pessoal é o nosso resultado final. Só que ela ficou tão macia, tão macia que ela até esparramou na forma. Mas quem gostou aí, dá o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.